O nosso site, aumenta o histórico. Mas tem uma também da coxinha também que vocês, que a mulher não deu conta. Ah, da coxinha de copo. Mas a menina foi boba. Menina, se você está me assistindo, a gente foi buscar em Campo Grande. É meio longe pra gente, mas a gente foi lá buscar a coxinha. É como se a gente tivesse ido buscar uma coxinha de copo em Osasco. Ah, não é tão... Não, mas saindo da onde? Daqui a Deus. Não, não é daqui. Não, enfim, dava tipo uma hora de carro. Tá, é daqui até São Bernardo. É, a gente encomendou, mas a menina não conhecia a gente nem nada. Eu amo quando não conhece. Eu amo ser... Quando as pessoas conhecem, me dão carinho, me reconhecem no meu trabalho. Eu amo. Mas quando eu não conheço, eu também acho bom, porque às vezes é uma surpresa na vida da pessoa. A gente foi lá e encomendou. A gente foi, era uma coxinha de copo que é... Como é que eu vou explicar? Era um copo. Coxinha desconstruída. Era uma coxinha desconstruída, mas tinha uma coxinha lá dentro também do copo. Uma massa, um catupim. É como se fosse várias camadas. O branco, a massa e a... Que legal! Parece estranho quando fala. Era uma parada super inusitada. Aí eu falei pra ela, pô, vamos fazer vídeo disso, vai ficar mó legal. E a menina mostrava alguma coisa. Eu uso catupiry mesmo, não sei o quê. Ela botava lá no Instagram dela. Eu falei, não, vamos lá em Campo Grande buscar. É tipo, não, vamos lá em Campo Grande buscar então, tá? Aí eu fui, a gente foi de carro, comprou. Chegou lá, era uma casa super simples a produção do negócio. Era a casa da menina. É, mas a produção era uma coisa assim, não era uma coisa industrial, era uma coisa mais simples. A gente comprou quatro? É porque foi a de coxinha, aí a gente comprou... Cachorro-quente. É, de cachorro-quente. E tinha uma outra que era... Era engraçada a comida. Que era tipo bolo salgado. Torta salgada. É, a gente comprou umas quatro. A gente comprou lá, mas assim... A gente fez o vídeo, a avaliação e tal. Ou levaram pra casa. Não, a gente levou pra casa e agarrou. Era muito gostoso. É? Sério. Aí a gente divulgou, né? Falou, ó, quem quiser competir esse Instagram, esse aqui e tal. Aí a pessoa fechou o Instagram. Não, primeiro ela ganhou muitos seguidores. Tipo, em um dia ela ganhou tipo oito mil seguidores. É, foi bizarro. Aí a última foto era encomendas. Aí tipo, mais de mil comentários querendo encomendar a coxinha. Depois a menina, ela fez uns stories tipo assim. Olha, estou muito cansada. Menina, pega essa oportunidade pra vida, cara. Chama a família, chama os amigos. Chama os primos, a tia boa. Eu aguento mais fazer coxinha. Eu só queria me divertir. Eu não queria viver disso. Vocês acabaram com a minha vida. Ela voltou assim. Eu tenho que ir. Aí joga aquele papel com os pedidos. Não, ela fechou o Instagram depois. Ela ficou aberta tipo três, dois dias. E depois ela fechou o Instagram. E o pior. A galera que queria comprar coxinha começou a xingar a gente. Vocês fazem propaganda do negócio e eu não consigo comprar. Que tipo de publi? Uma não é publi. Eu fui lá comprar coxinha também, gente. Então assim, acontecem essas coisinhas também.